Salve galera, SallesRJ gravando mais um super vídeo para o canal de Mireme, é por isso que é bom trazer vídeo aqui para vocês. Meu amigo Diego, que está no grupo do Telegram, resolveu o meu problema e vai resolver o de vocês também, pode ter certeza. Eu fiz o vídeo anterior, eu falei sobre o mercado exchange, que está bugado e está de certa forma. Também aproveitei para falar de tokens, então assistam o meu último vídeo que eu vou falar da Dogma, vou falar da Ethancube, eu falei de várias criptomoedas e suas tendências. Mas nesse aqui, olha só que interessante, dá uma olhada aqui na minha tela. Eu estava com esse problema de poder sacar ali os itens, porque eu clico em resgatar todos e aí está bugado, você não consegue resgatar tudo de uma vez. Aí no nosso grupo do Telegram de Mireme, que tem 571 pessoas, e eu vou deixar o link na descrição, aqui o pessoal comenta de tudo, de tudo, o dia inteiro. A gente passa o dia inteiro conversando sobre o jogo. Eu recomendo você que está jogando Mireme entrar no grupo, tá? Lembrando que esse é um grupo de amigos. Então um exemplo, aqui a galera vem para se ajudar. Quando eu postei o vídeo aqui, o Diego postou aqui, eu resolvi esse problema, eu coletei um por um e deu certo. Vê aí, eu botei, caraca, vou testar aqui agora, Diego 1. Pô, mano, pegou, funcionou, entendeu? E é um grupo, cara, que eu recomendo demais vocês entrarem, porque o pessoal sempre fica postando dicas aqui, posta sobre dólar, sobre cripto, tudo relacionado ao universo aqui do Mireme. Então se você está com esse problema, que nem eu estava, de clicar em resgatar todos os valores, resgate de um em um, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu quero resgatar isso aqui de 11 dólar. Então, vamos lá, vamos ver se vai agora. Pô, eu estava vendendo um monte de item aqui, mano, eu querendo resgatar minhas doletas, eu falei, pô, não está indo. Como é que pode isso? Ó, agora eu vou colocar aqui minha senha. Está vendo ali que eu estou com 43 dólar, né? Caramba, Diego, tu me safou, Diego. Pô, obrigado, irmão. Pô, eu estava com esse dinheiro preso aí, irmão. Não tem como eu pegar outro item azul assim, né? Olha lá, foi para 52. Agora, se eu clicasse aqui em todos os valores, vamos supor que eu queira resgatar os três de uma vez. Deixa eu ver se desbuga fazer isso, né? Ó, vou tentar resgatar os três itens de uma vez ali. Pô, de repente até vai agora, porque já saiu o primeiro, né? Vamos dar uma olhada aqui, vou colocar a senha em tempo real. Aqui a senha foi direitinho e, vamos ver, foi. Galera, quem tiver travado, recolhe um item, beleza? Depois tenta recolher todos os itens. Dessa forma, está passando tudo direitinho, né? O próximo material aqui que eu botei para registrar venda, daqui a pouco está vendendo também. E aí eu vou conseguir receber aí, tá? No primeiro momento, no vídeo anterior que eu fiz, não conseguia porque eu estava clicando em todos. Foi o Diego ensinar que recolhe um, parece que desbuga, irmão. Aí desbuga, tu consegue recuperar tudo ali, sacar tudo e fica cheio de ardoleta aí para quem está farmando. Pessoal, só não esquece não de deixar aquele likezão. Um obrigado ao Diego. Cola no Telegram lá para você bater um papo com a gente. Vai ser o primeiro link aqui na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Que tal aquele gold para você poder caixar a sua conta, comprar itens e muitos recursos? Isso só tem aqui, reidoscoins.com.br